Partiu o Vila, partiu o Vila mas deixou a sua obra imortal, talvez aqui, até um dos melhores tratados de comida algarabia que eu conheço, que até ensina a fazer pão, pão azeite e alho, está aqui o Vila. Meu irmão, tínhamos muitas coisas em comum, passámos grandes momentos juntos, na verdade ele até perdeu uma perna, por causa dos diabetes, estava um bocadinho diminuído. Tinha tudo o que eu gostava, boêmio e bom cozinheiro, e melhor gourmet, normalmente um cozinheiro gosta muito de provar. Conheci e vi muita gente nos chamar dessa turma que tem menino, os famosos, os famosos, famosos, estão aqui no Algarve e famosos passavam para a casa dele. Bom, não vou falar da minha hoje, estou a falar dele, desde o Roberto Iniro, a James Gandolfino, o Soprano, sim o Soprano, que teve a degustar no Vila um jantar inteiro, 3 horas, depois pediu a licença para se deitar na mesa, estava muito cheio, então já partiu. O Vila, deixa-me muita obra, deixa-me muito quadro, deixa-me muito livro, alguns, e deixa-me sobretudo muitas boas recordações. Ele já está lá no Guardo do Céu, por certeza absoluta, e com certeza está a cozinhar para os nossos amigos. Até sempre, Vila, daqui, a minha, vou fazer este livro mais, e vou cozinhar mais, até logo.